Agora mesmo foi cancelado o show da gente, porque o Cirino teve um coronavírus, mas foi uma coisinha de uma semana, ele já tinha tomado as três vacinas, e já está bom, e tudo. Aí um bocado de filho de rapariga, porque acha que Cirano e Cirino, o doente foi eu, porque eu sou o primeiro avô, sei lá. Cirano, como é que está? Já melhorou? Vai para a porta. É que nem Sandy e Júnior, mas já era. Não tem como separar mais. O amigo nosso perguntou se o Cirano era filho de Cirano e Cirino. Ele disse, não, é só do Cirano. Se o Cirano era filho de Cirano e Cirino. Se o Cirano e... Ah, sim, ele falou isso aí. João Gomes, um abraço para o João. O João Gomes que perguntou se tu era filho de Cirano e Cirino. Não, mas o José, porque ele não estava... Ele perguntou por impulso. É porque o nome é Junto, mas é tudo. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para ele e parabenizar pelo sucesso e que Deus dê muita saúde a esse menino e que ele vá muito longe. Para nós, cara, que já estamos na idade... Já parou o ano agora, pô, é 60 anos. Agora é dia 17 de agosto, 60 anos. De idade, né? De idade. Uma particularidade, você sabia... Passei da metade um pouquinho só, mas... Você sabia que o Luiz Gonzaga era mais velho do que eu? 50 anos. 50 anos. Quanto... O Luiz Gonzaga fez agora 110 anos. Se fosse vivo, estaria com 110 anos. E eu vou fazer 60 anos. Então, eu fico muito feliz de ver o João Gomes e ver essas outras meninadas aí cantando, que para nós é interessante, porque eles estão dando continuidade à nossa música, ao nosso forró. Muda um pouquinho, mas é assim mesmo. Depois volta porque é. Mas muda porque são outros tempos. Mas eu acho que o João Gomes é um dos caras que está trazendo uma essência, uma parada do... É o que você está falando, que tem que valorizar, que é um cara raiz e outro... Procura uma letrazinha melhor, cantar a vida do vaqueiro e tal, o papai chão, o negócio... O que eu acho que... Não escraxar de bunda no chão, que está com o pequeno... Não sei onde... Eu tenho hora, bicho, que eu fico assim pensando, porque o que a gente vê principalmente, cara, não tenho nada contra, muito menos a favor. Eu não tenho nada contra, muito menos a favor. É como o João Cláudio diz. Moreno? João Cláudio Moreno. Quero aproveitar e mandar um bicho para ele também, que eu sou fã desse cidadão. E ele diz que... As homenagens... Tu és divina e graciosa... Rapaz, as letras que as pessoas faziam homenageando as mulheres eram o que realmente a mulher é. É o que realmente a mulher é. Bonita, graciosa, uma flor, sabe? E os caras fizeram agora essas homenagens às mulheres. Dez cachorras, dez cachorras, eu vou... Sabe? É umas coisas que você... Não era para dizer isso nunca com a mulher. Sabe? Não sei. Aí eu fiz uma música, fiz até uma música agora, falando da mulher. A mulher. Inclusive, essa música, eu quero ver o Ciraninha gravar ela. Mas eu vou recitar só a letra da mulher. Como é o nome dela? Tamara. 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 Eu vou recitar essa letra. Em nome da Tamara, eu quero homenagear a todas as mulheres do mundo. A mulher tem uma besteira de querer direitos iguais. Se os homens ficam atrás, nunca vão lhe acompanhar. A mulher mãe, a mulher avó, a mulher filha. A mulher é a família, é a dona do lar. São nove meses com a criança na barriga e a mulher nem liga. Dança a chote e bate o pé. Direitos iguais nunca vai acontecer. O homem para nascer depende da mulher. Se quer dançar um chote, depende da mulher. Se quer dançar pagode, depende da mulher. Se quer dançar forró, porque o cabelo não fica só, tem que ter uma mulher. Então, cara, eu acho que a mulher é a fomosura do mundo. É a coisa mais linda do mundo. E eu não estou falando isso, porque não sei o que não. Eu estou falando isso de coração. É com respeito à mulher. Fizeram uma música agora aí que as pessoas até brincam do Cabeça Branca. Cabeça Branca. Ou que banca tudo, não é? Ele não banca porra nenhuma. Ele não banca porra nenhuma. Cabeça Branca. A lancha do cabelo... Não é. A lancha não é do Cabeça Branca. O uísque, o champanhe, o camarão, a picanha, não é do Cabeça Branca. Sabe? O uísque, o champanhe, a lancha, o carro, tudo, foi o Cabeça Branca que patrocinou em troca do amor. Cabeça Branca não manda nem no que é dele. Ai, menina, mete o dedo, ele nem liga. Amor de rapariga que é amor. Então, onde eu quero chegar? Se juntou um homem de mulher, linda, maravilhosa, e saíram com ele, quem manda no momento ali, quem manda no pedaço, são elas. Então, não adianta porque é rapariga. Não, não adianta, não, vamos falar isso. Vamos falar das mulheres. Vamos respeitar da melhor maneira possível. E essa é uma forma que eu acho que posso estar errado. Se eu estiver errado, que me perdoe. E essa música? Amor de rapariga. Falar em rapariga. Quem foi de quem de quem é essa música? Cara, amor de rapariga, essa música, ela tem uma particularidade tão grande. Eu ia perguntar se foi alguma cor vivida. Foi muita. Minha vida foi só. eu passei a vida todinha. Eu tive mais de, mais de, que não é vantagem, mais de 280 raparigas na minha vida. 280. Aí. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você para assistir o episódio completo clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima e segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!